Mas é interessante a pergunta sobre o Bui, que é especialista em incluir a Igreja no patrimônio nacional, patrimônio histórico, dentro do desenvolvimento moderno, sem horta, sem quebra, sem dança, é patrimônio, é legacia e histórico. E se não, assim, também é para sinta em Lisbeth, que nasce ou bycas de um garoto, que significa que a Unesco, em 1997, ou seja, o Bui, que é patrimônio não nacional, mas mundial, que significa qualquer ideia de qualquer gente, só pode dizer que não conhece a história de Piari, de contar a Praça Piari, para trazer um desenho holandês que não ganha o treinamento, não traga o documento que tem de ver com a nossa história diária. Então, a gente pode introduzir o nome de Waterford Plaza, Waterford Bochum, não, é uma praça piar. Agora, mais que nunca, quer dizer, o que a gente tem que ter feito, a gente tem que ter feito com a Fundação Santa Elizabeth Hospital, é parte de como a gente desenvolve a área, de como é uma parte histórica para a gente ser importante, com a gente também conservar e reforçar a direita e a área, e para sobrar. E isso que tem, não é assim, não significa que não podemos mover um pouco mais, para dar ainda mais glória, mas não podemos eliminar, sim, não podemos eliminar o nome da Praça Piari, para se tomar também, não ter um desenvolvimento turístico, roteleiro, para colmo. Então, não significa, se eu também muda, mil lugares de parqueira, não tem que ter feito com o governo da Praça Piari, fora da Emma Bridge, não tem que ter feito com a área, então, não tem que ter cuidado, não tem que ter feito com a área, de um comercio, com o que, de fato, competir com o barco, não tem que ter feito, com o preço, para o seu preço, o alaga e chance vai perder e a pão masco de 520 aí